Música Bom, acabou 2016 e a gente já tá aqui com a expectativa pra 2017, ó Mal acabou não, já acabou né Mas mal acabou, faz pouquinho tempo que acabou Tá quase 2018 já Calma aí cara, janeiro ainda Mas é isso, a gente tem várias coisas da TV vindo por aí Esse ano, a primeira delas é Desventuras em Série Mas vamos começar por outra série Vamos começar pelo que ainda tá rolando Uma que acabou de acabar a primeira parte Já tá voltando E segundo produtores, a segunda parte será completamente diferente da primeira parte que é Walking Dead Eu acho que essa segunda parte deve ser diferente porque a gente deve ter um pouco mais de ação Talvez uma parte da guerra do Negan, enfim Eu acho que vai ser isso mesmo, a segunda parte vai ser mais ação Um negócio mais tipo, sem focar tanto em desenvolvimento de personagem Mas tem Desventuras em Série E Neil Patrick Harris esteve conosco na Comic Con Experience Tivemos um painel sobre Desventuras em Série Cara, o primeiro trailer pareceu muito legal Tipo, o Neil Patrick Harris perfeito, escalação perfeita Eu achei curioso que o trailer que saiu, o primeiro trailer completo Ele me deu a sensação muito de ser alguma produção do Wes Anderson, assim Tipo, ângulos retos E o figurino também é uma coisa meio datada, mas ao mesmo tempo é atual, assim É meio descolado da realidade, mas ele tá ali meio uma coisa meio de época, assim Vamos aproveitar e continuar a falar de Netflix, então a gente vai ter na Netflix como há quantos anos? Há uns três anos já as séries da Marvel A gente vai ter esse ano a estreia de Punho de Ferro, que vai ser a primeira delas Punho de Ferro Que estreia em fevereiro E depois teremos Defensores, todos juntos A Netflix e a Marvel sempre estão lançando as séries delas por semestre Então estreia uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre E eles vão dar uma pausa aí nas séries que já saíram Porque Demolidor já tem duas temporadas Jessica Jones tem uma, Luke Cage tem uma Vai ter mais uma Punho de Ferro pra chegar nos Defensores E aí depois eles vão começar com as segundas temporadas O primeiro trailer de Punho de Ferro, o trailer completo mesmo Cara, eu gostei bastante, assim Eu não esperava, na verdade Porque é um personagem complicado de você adaptar pra essa realidade urbana que a Netflix quer, né? E ele é um personagem muito de artes marciais É meio brega, meio não O uniforme dele é super brega pra Aquela tatuagem no meio do peito A tatuagem E tem outra coisa também que me preocupa com o Punho de Ferro É a questão da coreografia das lutas e os efeitos especiais Vai ter que ter efeito visual, vai ter que ter computação gráfica E a Netflix com a Marvel e tal não conseguiu grandes coisas com isso ainda Mas não precisou também de muita coisa Não precisou, mas agora vai precisar É um universo místico Exatamente Tem várias questões ali que pedem um pouco mais de esforço nesse sentido E aí depois o maior desafio da Netflix é juntar todo mundo numa série só Que vai ser os defensores Eles já disseram que a Karen Page vai estar Que vai estar a advogada, a Jerry Que vai estar a Trish Todo mundo tá aparecendo no set E são menos episódios E são oito episódios Mas aí eu acho que é uma questão de, tipo Você conectar rapidinho o espectador aquilo, sabe? Sim Uma ou outra pessoa aparece e tal Eles não vão aparecer durante todos os episódios Uma coisa que eu tinha esquecido também Tem o Justiceiro vindo por aí Em 2017, não dá pra saber exatamente quando que ela vai ser lançada E ele não vai estar nos defensores O que eu acho mais bizarro, assim É, pode ser que seja meio que uma série de spin-off, assim Eu acho que tem que ser uma vibe dele só Ele deve fazer uma ponta no Defensores Só pra aparecer e dizer, tipo Ah, tô aqui, faço parte desse grupo aqui Mas acho que ele não vai ser muito foco nele Ele deve aparecer nevinha Quando terminar o Defensores, já dá uma ponte pra ele É possível Continuando na Marvel A gente tem novas séries da Marvel Vindo aí em 2017 A começar pela maior de todas O maior anúncio de todos Que foi Inumanos Que a ABC e a Marvel Studios anunciaram Que vai ser uma série sobre a família real dos Inumanos ABC? Uau Com os dois primeiros episódios sendo gravados e inseridos em IMAX Em IMAX Uau Eu achei esse anúncio, tipo Tirando que é animal você ver uma série dos Inumanos O filme foi cancelado Infelizmente, tipo Ninguém mais vai falar desse filme Cara, você colocar isso em IMAX É uma coisa muito diferente do que a TV vem fazendo Eles vão gravar os dois primeiros episódios em IMAX Mas eles vão gravar com cenas extra Pra serem exibidas só na TV Então, na teoria Você vai assistir um negócio no cinema Mas você vai complementar aquilo na TV E continuar aquela história na TV Eu acho que, assim A questão de continuar Não acho que você É muito mais um golpe de marketing isso Com certeza Mas a questão do investimento do IMAX nisso é que é diferente Sim IMAX vai colocar dinheiro pra falar Olha, vamos fazer uma grande produção Tem um investimento aí que a Marvel tá fazendo Do tipo Beleza, isso não vai pro cinema Mas vamos fazer uma coisa forte o suficiente Pra reunir de uma vez por todas O universo da TV com o universo do cinema Cara Ai, então agora vai Eu tô bem E vai estrear já no segundo semestre Pois é Continuando na Marvel Nós temos Legion Que vai levar os X-Men pra TV De um jeito bem diferente Porque é o X-Men Hipster Você assiste o trailer E aquela coisa indie Tipo, esquisitinha Com uma estética diferente Um protagonista Eu tô muito animada com o Legion O Legion, pra quem não sabe Vai ser estrelada pelo Dan Stevens Que é o Cousin Matthew De Downton Abbey Que é a fera E o fera do E o fera do Bela e a fera Só que eu acho o Legion Um projeto interessante Porque ela vai trazer os X-Men pra TV Mas dentro da Fox ainda Então tipo, vão ser mutantes Tá tudo nos conformes É coproduzida pela Marvel Mas é dentro do grupo Fox E ela vai Ela é criada pelo Noah Hawley Que pra quem não sabe Fez Fargo E ele é maravilhoso Ele é tipo A série vai ser Ai, não sei O trailer é incrível O trailer foi praticamente Pra apresentar a estética da série Que é bem diferente do normal Tem uma série Tá previsto pra estrear em 2017 Que é Powerless Que é a série Teve Problemas Mudou o Showrunner É uma série muito legal Eu vi Tem texto no site falando Eu achei muito interessante Fazer uma comédia da DC Tinha funcionado super bem Não sei exatamente O que eles queriam mudar de tom Que teve essa divergência criativa Mas Eu acho que o cara queria fazer Alguma coisa Que fosse muito nerd Ligada aos quadrinhos E os executivos falaram Não Hell no E a gente tem uma outra Grande série Super esperada agora em 2017 Que é Deuses Americanos Baseada em um livro Do Neil Gaiman Um best seller Do Neil Gaiman Eu acho que esse projeto Deve estar o que? Há uns 5, 6 anos Ele quase foi pro cinema Algumas vezes Algumas vezes Tem muita nota Em guia pra HBO Tem muita nota No Melete Sobre Deuses Americanos Até ela finalmente sair do papel É então Ela vai pro canal Stars Que é um canal que é conhecido Por fazer essas séries Mais ousadas Assim Eles apostam muito Nos projetos deles Tipo renovam séries Antes mesmo delas estrearem Pra duas temporadas Sabe A série é produzida Pelo Brian Fuller Que tem uma estética Bem diferente também Ele fez Pushing Deuses E Hannibal E eu acho que pode ser Um negócio super diferente Assim Porque eles contrataram Vários atores de grande calibre Pra viver os Deuses E não sei O trailer é bem interessante É bem diferente E claro não podia nos deixar De falar de Menino João Snow Que vai ter a sua Penúltima temporada Agora em Game of Thrones João vai brilhar Tipo tudo que vai acontecer Agora nessa temporada De Game of Thrones Ainda não tudo Mas 90% das coisas Não existem nos livros E aí os fãs dos livros Estão chateados Mas enfim E tá todo mundo especulando Coisa pra caramba Entendeu Tipo ninguém sabe exatamente O que vai acontecer Mas vai estrear em 2017 Vai Imagina o que vai acontecer Nessa temporada Eles estão gastando pra caramba Em Westworld também Aí vai Uma temporada vai adiar Porque eles querem fazer Um negócio mais foda Tem gente foda no elenco Segura dinheiro Investe tudo em Game of Thrones Aí depois preocupa com Westworld Velho É o maior fenômeno Da TV dos últimos anos Não tem o que discutir Game of Thrones Precisa de um investimento Pesado Mas a gente vai ter Porque pelas fotos do set O negócio tá muito grandioso Não esquece de deixar Aqui embaixo Seu comentário Quais são as coisas Que você tá animado Pra ver na TV em 2017 E curtir o vídeo E assinar o canal Tchau 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 Tchau